O que nós estamos fazendo aqui hoje é mais que um ato político. Essa é uma conclamação aos homens e mulheres de todas as gerações, a todas as classes, todas as religiões, todas as raças, todas as regiões do país, para que a gente possa lutar, reconquistar a democracia e recuperar a nossa soberania. E eu tenho certeza que vocês e outros milhões que estão nos assistindo, e outros milhões que ainda têm dúvida, e oito milhões que ainda respondem não sei, eu tenho certeza que é hora que começar o trabalho de viajar para o Brasil, de conversar com o povo, e cada um de vocês começar a falar a verdade para esse país, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer a maior revolução pacífica que a história do mundo conhece. Eu quero outra vez agradecer a você, agradecer a cada um de vocês. Eu, quando vi o Riquião aqui, e vi toda a briga do Riquião em defesa, sabe, da soberania nacional, eu queria te dizer, companheiro Riquião, que você é um jovem de oitenta e um ano de idade, e pelo que eu te conheço, você vai viver o suficiente para a gente comemorar junto numa praça pública a recuperação da soberania brasileira, a recuperação da industrialização deste país, a recuperação da liberdade de cada um ser o que quiser, como quiser, de cada um ser democrático. Eu sonho com isso. Por isso, estou votando a essa briga.